O meu amor sai de trem por aí E vai vagando devagar para ver quem chegou O meu amor corre devagar Andar no seu tempo que passa De vez em vez Como uma história que tenta o seu peito Quero inventar um você para mim Vai ser melhor Quando te conheci Olho no olho e fomos ali Floral Vento devagar Vem, vai, vem mais Vem, vai, vem mais Vem, vai, vem mais O meu amor sai bem por aí E a laranja devagar vai ser o meu amor Vai devagar o seu tempo que passa De vez inventou uma história que luta ao seu fim É alimentado você para mim Vai ser melhor antes de conhecer Olho no olho E a laranja devagar vai ser o meu amor Vai devagar o seu tempo que passa Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Prazer, graças Prazer, graças Amém, amém 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 Amém